Preciso te contar uma coisa aí. É muito importante. O que você está me escondendo? O que houve com a minha neta? Eu não vou embora até encontrarmos um novo treinador. E é claro, até eu descobrir quem quebrou o meu patinho de cristal. Olha isso. Conseguiu descobrir mais um sobrenome? Isso. E é um nome que nós conhecemos muito bem. Qual é? Imagino que tudo continua como combinado. Eu volto pra banda, né? A senhora alguma vez viu essa medalhinha? Tem que pensar no que é melhor pra sua banda. Quer dizer o quê? Que o melhor pra Rollerband é você? Ultimamente tá muito difícil nos comunicarmos, né? Não sou eu que ando escondendo as coisas. Você lembra que o Kato disse que esse homem sempre falava no asilo sobre uma garota? Você acha que essa garota pode ser a Luna? Então, vocês acham que a minha medalhinha tá relacionada com os Benson?